Estava na tristeza Vestia azul, que azul é cor do céu e seu olhar também Então o seu pedido me incentivou Vestia azul, minha sorte então mudou Vestia azul, minha sorte então mudou Passei a ser olhada com atenção E fui agradecer pela opinião Então senti que o broto estava toda mudada Parecia até que estava apaixonada Então eu fiz charminha, crescentei Só vim aqui saber como eu fiquei E aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul, minha sorte então mudou 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 Vestia azul, minha Obrigado.